Parar diante da vida e começar a fazer uma escolha naquilo que pode transformar a nossa existência. Quando Nossa Senhora escuta, escuta a missão de ser a mãe do Filho de Deus, ela parte apressadamente. Ela vai apressadamente para servir a sua prima, Isabel. Talvez seja esse, talvez seja esse o grande sentido da nossa vida. As pessoas andam com tanta pressa que elas perdem a oportunidade de parar diante daquilo que é o essencial. É uma pressa danada para chegar a um lugar, uma pressa danada para fazer uma coisa, uma pressa danada para resolver aquilo que muitas vezes está gritando dentro do coração. Ei, quais são as suas pressas? Quais são as pressas da sua vida? Do que você tem pressa hoje? Cuidado porque a pressa pode muitas vezes impedir você de vivenciar o processo. porque quando eu não sei esperar, eu acabo atropelando aqueles que estão ao meu redor e não tenho a paciência para acolher aquilo que Deus quer que seja realizado na minha vida. Sabe o apressado? Ele é estressado. O apressado, ele não tem paciência. O apressado, muitas vezes, ele impede que o outro seja aquilo que ele tem que ser. Porque ele é a pressa. Porque é para ontem. E a gente vai deixando. Vai deixando a docilidade de contemplar aquilo que Deus vai pedindo para nós. Sabe, eu quero ter pressa. Eu quero ter pressa de poder ajudar alguém. Eu quero ter pressa de poder parar de tanta pressa. E aí você vai entender. Que essa pressa louca que você tem não te leva a nada, criatura santa. Às vezes é uma loucura, às vezes você não aproveita nem as pessoas que estão ali do seu lado. Se você tem uma pressa danada, mal come, porque é só pressa. É muita coisa para fazer. A gente fala assim, padre, eu não como, eu engulo. Eu estou conversando com alguém, eu já estou com pressa para ir atender o telefone, para fazer alguma coisa. A pressa nos impede de olhar nos olhos. A pressa nos impede de parar diante daquilo que é o essencial. Tá, padre, mas Maria foi apressadamente. O apressadamente aqui é o imediatamente. É não aguardar mais. Mas é até a possibilidade de ir apressadamente para aquilo que dá sentido. O problema é que as pessoas andam com muita pressa, mas sem sentido. Uma pressa sem sentido te leva à ansiedade, ao vazio, à depressão. Ei, escuta uma coisa. Se você não parar um pouco, o tempo te para. Vai chegar uma hora que a pressa não vai adiantar. Porque você não vai ter mais forças. Porque você não vai dar mais conta. E aí é a hora de parar agora e perceber, ei, eu tenho pressa de quê? De ser amado. Eu tenho pressa de estar com meu filho. Eu tenho pressa de estar com a minha mãe. Eu tenho pressa de estar com Deus. Eu tenho pressa de estar comigo. Talvez essa pressa, assim, tendo um significado, ela nos dê a graça de vivenciar aquilo que Deus quer fazer. E ao distinguir aquilo que é primordial na nossa vida, nós vamos encontrando a paz. Nós vamos aquietando. Aí a pressa, ela já não incomoda. Mas o apressadamente, é aquilo que me faz levar a felicidade para você. É aquilo que me faz levar a alegria. Deus tem pressa. Tem pressa de você. Deus aguarda todos os dias na porta. Com paciência. aguardando o seu tempo. Esperando o seu momento. E aí você vai ver. Que quando você volta, é o único momento que ele corre. Apressadamente. Para te acolher nos braços. Talvez seja essa pressa, sabe? De acolher aquele que está ferido, aquele que está machucado. Deus tem pressa de nós. Deus tem pressa de você. Deus tem pressa da sua presença. Hoje, nesse dia, acalma um pouco o coração. Essa correria que você leva, talvez não esteja te levando a lugar nenhum. Talvez esteja te deixando tão estressado, que você nem para para contemplar a beleza que Deus está te dando. Já agradeceu hoje? Já disse obrigado, Senhor, por tudo? Já agradeceu pela sua vida? Já levantou a sua cabeça? Já louvou? Você está com muita pressa? Ei. Respira. Sinta. A presença de um Deus que tem pressa de você. Deixa aqui para mim nos comentários. Você tem pressa do que hoje?